Música Tudo bem com vocês? Espero muito, muito, muitíssimo que sim Vocês já estão vendo que estou em outro ambiente, diferente Pois é, estou aqui no apartamento, pois eu vim fazer o tour pelo apartamento vazio E já aproveitando aí, que vai ficar um vídeo curtinho, já vou aproveitar para fazer uma limpeza aqui no apartamento Então vocês vão acompanhando tudo, tá certo? Mas antes de começar a mostrar para vocês tudo direitinho Eu já quero te convidar a deixar muito like para mim nesse vídeo, tá certo? Se inscrever no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas através desse vídeo Já te convido a ficar por aqui junto comigo e acompanhando os próximos vídeos, tá certo? Então sem mais delandas, para que esse vídeo não fique muito longo Então vamos lá deixar de conversa e vamos lá começar as tarefas Não é mesmo? Porque vocês estão aqui para ver o vídeo de tour Então gente, logo de cara, quando a gente entra aqui em casa Aqui, deixa eu fechar aqui a porta Então aqui fica a porta de entrada Porta de entrada aqui Aí virando aqui Essa aqui é sala Onde aqui vamos dividir com sala de Sala de jantar e sala de estar, né? Aqui é a sala Aí virando para cá Girando para cá já se encontra a cozinha Ó A cozinha, tudo Tá tudo um pouco, tudo sujo, tá vendo gente? Porque a gente acabou de pegar a chave Aí eu vim até para dar uma limpada aqui com vocês E aqui Fica a lavanderiazinha, né? Então isso aqui é cozinha Aqui é a cozinha Conjugando com A sala, ó E aqui Abra a janela aqui E olha só a vista que tem, gente Ó Olha só Aqui é o Júnior E o Júlio E a Júlia tá aqui, ó Já tomando banho E essa aqui, ó A piscinha daqui da minha janela Tem essa vista Aí virando para cá, ó Né? Aqui a cozinha Cozinha e sala Ó Aí aqui, ó Cozinha Sala Cozinha Aí aqui tem o corredor Aqui tem o corredor Onde temos O primeiro quarto Que também tem essa vista Ó E tem essa vista, ó Do quarto Aí saindo daqui desse quarto, ó Saindo desse quarto Tem outro quarto Ao todo são três quartos, tá, gente? Aqui tem algumas coisas que eu trouxe Para poder limpar a casa Ó Ali Aqui é mais um quarto São pequenos quartos São pequenos quartos Ó E aqui é mais outro quarto Aqui é o quarto do casal, né? Que futuramente será o meu quarto Que é o quarto que é maior um pouco Do que os outros E saindo aqui desse quarto É o banheiro Está sem luz, tá, gente? Ó, tá vendo como tá bem sujinho de poeira Está sem luz Está vendo? E falta colocar ainda o... O chuveiro Colocar box Colocar tampa de vaso Sabe? Porque eles entregam assim mesmo Pronto, gente E aqui termina Aqui já é o corredor O quarto Mais outro quarto Mais outro quarto E... Cozinha E sala Vim aqui fora Para mostrar para vocês Como que é O condomínio, gente Ele não é tão grande Ele tem apenas três blocos O meu fica localizado no bloco 1 Né? Aqui essa parte é a área de lazer Aqui tem um chuveiro, ó Aqui na frente E aqui a piscina E o salão de festas E também temos o parquinho, ó Que é o parquinho do bloco 1 Mas lá no bloco 3 Também tem outro parque Tá? Então é assim, né, gente? Para a gente está ótimo, né? Está de bom tamanho Melhor Impossível E só temos mesmo que agradecer a Deus Por tudo Por todas as bênçãos Que ele nos deu Para a nossa vida E nossa família Gente, eu ia limpar lá a casa, né? Como eu falei para vocês Só que está sem água Eu não sei o que Acho que é algum Não sei Está sem água Eu vim aqui Ficar um pouquinho aqui fora Com os meninos Deixa eles aproveitar bem Ó E não vou não lavar Ainda Eu venho depois Né? Mas Vocês viram aí, né? O tour Pelo apartamento E assim Espero muito que vocês tenham gostado Tá? Agora vamos ficar aqui Um pouco aqui fora Já estou querendo vir morar Minha gente Olha lá Já estou querendo vir morar aqui É muito bom Bem ventilado Muito bom mesmo Gente, então é isso Chegamos a mais um final de vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá certo? E se você gostou, gente Não esquece De deixar like para mim Se você caiu de paraquedas Aqui através desse vídeo Não esquece também De deixar muito, muito gostei Tá bom? Se inscrever no canal Ficar por aqui com a gente E acompanhando os próximos vídeos Beijão e tchau, tchau